Assunto do fim de semana, da maior relevância, da maior importância, a nomeação de Dom Leonardo que será cardeal da igreja Cacuzá, que é a cidade de dia, em cima da semana, em Criciúma, em Forquim, sul-catarinense. Bom dia. Bom dia. Nossos cardeais notícias. Dom Leonardo, como é que o senhor recebeu a notícia? Caso como esse, o religioso na sua posição, ele é preparado antecipadamente para a informação ou o senhor foi tomado de surpresa ontem quando do anúncio pelo Papa? É muito surpreso. Ele avisa, já vai ter um anúncio, também roda, na prática de São Pedro, e pronto, depois vem alguma coisa oficial. Então, eu sou um telefonático, nomeado cardeal resistente. Brincadeira, isso, mais, depois veio mais, começaram a vir as mensagens, e aí, mais oficial. Em termos de Roma, não chegou lá. O Papa mostra que a minha nomeação tem a ver com esse desejo dele de um cuidado cada vez maior para a Amazônia e o estima que ele tem para as igrejas que estão na Amazônia. Pois é, eu ia lhe questionar sobre isso, Dom Leonardo. O senhor acha que esse caminho para se tornar cardeal passou pelo seu trabalho aí na Arquidiocese de Manaus, o fato de estar aí desde 2020, né? Pavimentou também, ajudou nesse caminho, Dom Leonardo? É, provavelmente, porque o Papa, já há muitos anos, vem insistindo no cuidado com a Amazônia. Eu posso dizer isso porque com a presidência da CNBB estivemos com ele várias vezes e ele sempre, de novo, o tema da Amazônia estava presente. E pelo fato de eu estar aqui agora, ou alguém, um outro bispo que pudesse ser nomeado. E na Amazônia, que se esperava que alguém fosse nomeado cardeal, não necessariamente o bispo de Manaus, fosse nomeado cardeal, dado a preço e o carinho que ele tem. E ele ligou para saber como estava a realidade. Mas ele tem uma preocupação com a Amazônia, que está muito próximo. E o povo daqui está muito agradecido por esse gesto dele. O senhor sabia como o seu período, desde então, aí na Arquidiocese de Manaus? Que trabalhos principais o senhor tem conseguido levar adiante para o ano? Olha, não foi o tempo da pandemia, eu cheguei logo. E tivemos mais de cestos, material de higiene, acompanhamento. Nós colocamos um número de telefone à disposição para as pessoas puderem se comunicar, buscar um aconselhamento, buscar um conforto. Porque houve muita dor, não só aqui, né? Mas aqui foi, de modo especial, muito doloroso. Os dois momentos, ou como se diz as duas ondas, a primeira e a segunda com a falta de oxigênio. Que foi talvez mais grave, mais angustiante. Porque as pessoas estavam no hospital sendo atendidas, acabavam morrendo por falta de oxigênio. E o incrível é que liguei minha responsabilidade por isso, né? E depois também nós estamos num trabalho muito bonito de atendimento às comunidades do interior. Nós temos muitas comunidades ribeirinhas, são mais de 400. Então, esse trabalho de visitar, de acompanhar, aprofundar da formação dos leigos, é um trabalho que temos começado, ou melhor, dado continuidade. Porque aqui é uma igreja muito viva, é uma igreja muito participante. Os leigos participam muito. Só desejam que também o bispo, os padres, acompanhem e ajudem na formação. Pois é. Eu imagino que chegar nessas comunidades ribeirinhas seja algo bastante difícil, muito mais pela logística. Mas o senhor está diante de um povo bastante católico, de um povo ligado à fé, de um povo mais distante da fé. Como é que está essa aproximação do povo da Amazônia com a questão da fé, Dom Leonardo? Olha, o povo é muito religioso. Isso não significa que todos são católicos, mas é um povo muito religioso. Na igreja católica, nós sentimos isso na sexta-feira santa. Depois de dois anos foi feita a procissão, foram milhares de pessoas durante aquele momento de expressão religiosa. Nós estamos agora preparando o Pentecostes, que também é aqui uma manifestação pública, onde se reúne mais de 100 mil pessoas. E o povo, naturalmente, todo mundo animado, é uma religiosidade muito bonita e significativa. Houve um tempo no passado em que quase não tinham padres e o povo, assim mesmo, continuou muito fiel com a sua religiosidade popular e tudo. Isso tudo também agora nós estamos tentando ouvir para resgatar. Nós estamos aqui no momento de assembleia sinodal, ouvindo todas as comunidades. São mais de mil, estamos ouvindo todas as comunidades. Estamos na segunda fase, esperamos encerrar no mês de outubro. E como as pessoas participam, gostam de participar. Isso é muito bonito. Pois não. Dom Leonardo, como é que o senhor avalia esse momento que o Brasil vive, né? Seja do ponto de vista de sociedade, seja do ponto de vista das organizações sociais. Nós estamos em um ano eleitoral que promete acirrar os ânimos, já está acirrando os ânimos, polarizando os ânimos, né? A gente sabe que a Igreja Católica não tem partido, mas a Igreja Católica está nas bases, convive com a população, com as suas dificuldades. Mas, a partir desse ponto de vista, como é que o senhor avalia esse momento do Brasil, Dom Leonardo? Nós estamos num momento grave. Aquele texto que foi publicado dos bispos por ocasião da Assembleia da parte virtual, é uma demonstração do que a Igreja ou os bispos pensam a respeito da situação do Brasil. E lá está dito, nós vemos uma situação grave. Vejam que as instituições da parte daqueles que foram eleitos não são respeitadas. Nós podemos discordar de certas decisões, mas nós não podemos atacar as instituições. Já havia isso há mais tempo atrás, eu inclusive participei daquela ocasião de uma sessão no Supremo Tribunal Federal, onde várias pessoas se manifestaram, eu me manifestei em nome da CNBB, naquela ocasião, dizendo da importância do Supremo Tribunal Federal. Nós não estávamos defendendo nenhum ministro e nenhuma ideia de algum ministro. Mas o Supremo, assim também em relação àquilo que hoje nós temos na Câmara e no Senado, as discussões que são feitas, não são feitas em favor do Brasil. E essa situação, ela é grave. Nós não sei o que tipo de futuro nós temos. Veja a situação econômica que estamos vivendo. E depois, o mais grave, no meu modo de ver, é que se denegriu a política, porque existem dificuldades políticas, existem políticos com dificuldade, porque houve corrupção, ou está havendo corrupção, porque a corrupção continua, não foi assim que tudo agora estava resolvido, não está resolvido. Então, se denegra a política. E com isso, se pode avançar muito mais ainda em cima de temas, como, por exemplo, a questão do meio ambiente, se ataca muito mais o meio ambiente, se pode ainda impor muito mais questões econômicas, se pode privatizar, então, as estatais, tudo porque se denegra a política, e aí se avança, como se usou uma expressão, passa boiada toda. O momento, no meu modo de ver, no meu modo simples de ver, é grave. E nós precisamos, como brasileiros, voltar a ter estímulo pela política. Eu não estou falando aqui de política partidária. Estou falando aqui da política. É a política que ajuda a sociedade a se organizar, a sociedade cuidar de si mesma, eleger as pessoas corretas para que elas governem, e não grupos que vão defender os próprios interesses. D. Leonardo, o senhor tem inspirações em seu primo de saudosa memória, e que foi o primeiro cardeal de Forquelinha, o senhor passa a ser o segundo, D. Paulo Evaristo Arnes. No que o senhor se inspira em D. Paulo Evaristo? O senhor teve convivência com ele, D. Leonardo? A minha convivência mais foi já como frade, porque nós somos primos, a minha mãe e o pai deles são irmãos, mas a distância de idade não houve convivência em Forquelinha. A convivência foi depois, quando eu fui ordenado para o padre, e eu vim depois como bispo, sim, uma convivência muito próxima. Ele entrava em contato, eu fiz várias visitas, e isso nos aproximou bastante. O que a admiravam nele, que era um homem extremamente culto, um homem muito culto, muito atento às questões, ele havia feito doutorado nele, da patrística, quer dizer, aquele tempo da igreja, dos grandes pensadores, e ele pegou algumas características desse, inclusive na organização da igreja de São Paulo, que dividiu em regiões, e procurou realmente implantar as comunidades eclesiais de paz. Mas esse desejo dele da democracia, da paz, quantas vezes ele falou da paz, pregou sobre a paz, a partir da paz, um homem extraordinário, e que se criou, inclusive, agora, um grupo de intelectuais que preservam a memória dele. Verdade. Ele não é uma pessoa importante para a igreja, ele foi uma pessoa muito importante para o Brasil, como foi também Dom Helder, esses grandes homens que, no tempo da ditadura, não tiveram receio de deferir a democracia. Qual é o ritual a partir de agora? Existe um momento para a sua entronização? O que acontece a partir de agora? Não, são dia 27 de agosto, foi tema 1º, que lá vou receber o parrete de caral, e depois, no dia seguinte, a concelebração com o Papa, no qual se recebe o analcadialismo. Então, se trata de ordenação, é uma nomeação, e não é considerado bispo, ou seja, considerado padre, não se trata de ordenação, mas uma função que você vai exercer, e depois, para que o Papa vá pedir a minha colaboração em Roma para uma congregação. O senhor tem mantido contatos aqui em Forquilim, aqui com a região, ou não mais, Dom Leonardo? No dia seguinte, em outubro, eu estava para o batismo de dois sobrinhos, bisprentos, e depois de dois anos de novo, o encontro da nossa família. Então, nós procuramos, depois do ano, depois do ano, depois do ano, depois do ano, e o que faremos esse ano de novo? Dom Leonardo, uma honra ouvi-lo, um obrigado pela atenção, e o senhor tem sido sucedido nessa nova etapa. Muito bom dia. Bom dia e obrigado a todos. Obrigado.